oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receita com abóbora que eu imagino que vocês nunca tenham feito desse jeito eu vou pegar essa quantidade aqui tá vou cortar esse tamanho aqui da abóbora e vou descascar e já volto vou usar só essa parte aqui tá eu descasquei agora eu vou cortar em pedacinhos bem pequenininhos eu cortei bem pequenos coloquei aqui no liquidificador agora eu vou acrescentar dois ovos vou usar também aqui 50 ml de óleo vou usar 150 ml de água 3 colheres de sopa de açúcar e uma colherzinha de chá de sal e vou bater bati para os dois minutinhos fica assim tá e agora eu vou acrescentar aqui 10 gramas de fermento biológico seco e vou misturar bem misturei bem ficou assim tá gente ó cremoso agora eu vou acrescentar aqui farinha de trigo aos poucos até dar o ponto tá gente vai colocando sempre aos poucos até dar o ponto já mostro para vocês o ponto exato que eu vou deixar mexe bastante assim tá para ativar o fermento e olha só gente chegou nesse ponto aqui é hora de misturar bem com as mãos tá e olha só gente quando a massa ela tá assim já tá no ponto quando ela tá assim ó soltando das mãos tá no ponto eu eu fiquei aqui uns 5 minutos fazendo isso aqui com ela tá tipo soltando dentro da bacia mesmo tá agora eu vou pegar vou deixar aqui ó e fazer essa bolinha aqui e vou deixar descansando e já volto quando ela dobrar de tamanho e olha só gente a massa já dobrou de tamanho agora eu vou pegar aqui e vou fazer isso tá vocês pode fazer no formato que vocês preferirem tá eu vou fazer assim no formato redondinho porque eu acho bem mais rápido vou fazer o meu pãozinho assim redondinho é só fazer bolinha assim e tá prontinho tá eu vou terminar de fazer todos nesse formatinho e já volto eu fiz todos eu untei e polvilhei a minha forma vou esperar crescer dobrar de tamanho novamente e já volto olha só gente já se passaram uma hora tá eles dobraram de tamanho eu pincelei aqui uma gema com uma colher de leite vou levar ao forno e já volto com eles prontinhos já ficaram prontinhos olha só gente que delícia apenas 25 minutinhos no forno olha só como ele fica bem fofinho tudo de bom mesmo olha só que delícia fica delicioso tudo de bom com cafezinho uma manteiguinha é tudo de bom se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo tá gente e aí e aí e aí e aí Obrigado.